Fala pessoas, buenas, eu sou o Tato e sejam muito bem-vindos ao canal Showtime aqui onde hoje vocês vão aprender uma mágica, um truque de bar pra você apostar com as pessoas e ganhar dinheiro dos trouxas no bar, demorou? Então vamos lá, solta a vinheta e é nóis, bom! Beleza, então vamos pra mágica? A gente vai precisar de três bolinhas de papel uma, duas, três bolinhas de papel e aí a gente vai precisar de três coqueteleiras eu tampo essas três bolinhas de papel com três coqueteleiras beleza? Uma embaixo de cada coqueteleira então eu tiro uma delas, coloco aqui em cima, encosto, viram duas eu coloco de volta as coqueteleiras tampo aqui, coloco, encosto, viram três coloco de volta aqui em cima, tampo com as duas coqueteleiras eu bato e uma quarta bolinha aparece na ponta aí vocês vão, ah, essa mágica aí tá muito simples, tá muito de boa então a gente vai fazer uma coisa melhor aqui vamos manter as quatro bolinhas ali botar as coqueteleiras pra cá colocar as quatro bolinhas em cima de uma das coqueteleiras e eu tampo na hora que eu bato, o que acontece? um limão e uma laranja espero que vocês tenham gostado da mágica se querem saber como é que funciona, deixa nos comentários e quem sabe a gente revela aí pra vocês se a gente alcançar um número legal de comentários pedindo demorou? então valeu, falou, saúde catuava rica, Yagamaster tem de mojo, meu velho é catuava por meio como não tem, eu só coloquei quatro reais pra uma garrafa lembrando que hoje, Yagamaster pagou mais pagou mais Yagamaster, torcedão nosso aí vamos assim, cada um foi uma você pode, Yagamaster, vai também? pode ser